Olá, sejam muito bem-vindos a ver com a nossa volta igual Novaes E nesse vídeo eu vou ensinar vocês a desenhar um leão alado Ou seja, um leão com asas, né? Então eu começo fazendo o corpo dele Ali eu já faço as pernas, né? Uma na frente e outra lá atrás Aqui eu já faço as pernas da frente Faço o rabo dele, né? Aqui eu continuo fazendo as pernas da frente Faço alguns riscos, né? Não detalho muito por enquanto Faço algum rascunho aqui, né? De como é o leão aqui da cabeça Aqui eu já vou fazer o rascunho das asas Faço uma asa aqui bem alta, né? Aqui eu já faço a outra asa, né? Ali em cima da cabeça dele Como ela já tá do outro lado Ela já vai ficando um pouco menor Um pouco distante Aqui eu já volto detalhando, né? O esboço Como eu tirei alguns traços aqui Fiz alguns rascunhos Então agora eu volto detalhando Esse rascunho Aqui eu vou detalhando as pernas dele Lembrando que todo o material Que eu tô utilizando aqui Eu deixo aqui na descrição Pra quem é novo aqui no canal E tá chegando aqui agora no vídeo E também tem um link do meu curso, né? Eu também tenho um curso online Lá eu ensino Todo o passo a passo De desenho realista colorido Pra você aprender em tempo real Com material barato Material escolar, né? Aqui eu já faço a juba dele Bem mais alta do que o corpo, né? Faço a orelha Aqui eu faço os olhos, né? Do nariz Aqui é a boca, né? Agora eu já faço tudo detalhado, né? Aqui eu já detalho mais um pouco O rabo dele Agora eu vou detalhar um pouco as asas Você vê que eu faço tipo Aqui um Um cotovelo aqui, né? Na asa Essa aqui eu já Faço um pouco diferente, né? Como ela já tá do outro lado A gente tá vendo Ela é do outro lado aqui, né? Ela vai ficar um pouco menor Bom, aqui Essa daqui vai ficar um pouco mais alta, né? Como essa daqui A gente tá vendo de frente, né? Tá vendo embaixo dela, né? Tudo Eu já detalho aqui Algumas pernas Detalho mais um pouco As pernas dele ali Da frente E agora eu começo A fazer o sombreamento Começo a fazer o sombreamento aí Com O lápis 6B Lembrando que Não é uma regra, né? O que eu tô falando aqui Tô falando como eu faço E você também pode fazer Mas se você quiser fazer só com lápis É possível Aqui eu vou detalhando, né? Com 6B Faço a juba Essa parte aí Da juba É mais escura Tem a parte ali do pescoço Encostar já com a cabeça Que a juba é mais clara Aí eu já utilizo o 9B, ó Agora eu volto com o 6B Detalhando as asas também Aplicando o sombreamento Já detalhando um pouco ali As penas também, né? Fazendo uma sombra ali Entre as penas Com o mesmo 6B, né? Eu já vou aplicando o sombreamento Nas outras penas Aqui eu vou detalhando, né? As as pernas dele ali O rabo, né? Com 6B Aí nessa parte escura da juba dele Eu já uso o 8B Olha aquele espelho ali Embaixo do corpo dele E na juba A parte mais escura da juba Vou detalhando os dedos dele ali, né? As pernas Agora eu volto detalhando as asas Com o 8B Fazendo as partes mais escuras ali, né? Aplicando uma sombra Aí nas partes mais claras Eu vou aplicar Alguns pelos ali, né? Com o 2B, né? Detalhar mais os pelos No espaço mais claro Na asa também, né? No espaço mais claro Aí eu vou reforçando as penas Nesse detalhe aí mais escuro Faço uma sombra ali embaixo, né? Vou ser feita com o 6B, né? Vou sempre reforçando as partes aí Da juba mais escura Aí eu volto com o 8B na asa, né? As partes mais escuras Aqui no espaço mais claro Do corpo do leão Da cabeça Eu utilizo o mesmo lápis Que eu utilizei Para fazer esboço, né? Que é o HB Para detalhar Essa parte aí da asa Eu escureço bem, né? Porque ela tá embaixo, né? A outra tá vista de cima E essa daí tá vista de baixo, né? Então eu reforço bem com o 8B Aplico algumas luzes ali Com a caneta borracha Volto com o 2B detalhando Espaço mais claro Então é isso aí, pessoal Espero que tenham gostado Tá aí mais um desenho concluído Se você gostou Deixe seu comentário Deixe sua curtida E até o próximo vídeo Deixe seu comentário E aí Amém.